Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sua escritora. Tem dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sua escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compoio e canto. Eu canto pra criança e canto hinos. Chegando por fim, o que receberam? Um talento disse o Senhor, sabendo que és homem severo, que é safe aonde não semeaste e ajunto aonde não espalhaste. E se ousa, escolhi na terra o teu lê, o teu talento. Aqui tens o que é teu, respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mal e negligente, saibas que ceifo onde não semeiei, ajunto onde não espalhei, cumpriram, portanto, que estragasse meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar recebia com juros o que é meu, tirai-meis, pois o talento e dai aos que têm dez, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até os que lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O grande julgamento, quando vier o Filho do Homem, a sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito meu Pai, entrar em posse ao reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteira e me hospedaste, era nu e me vestistes, enferme e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram, O justo Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou preso e fomos te visitar, o rei respondeu-lhes, Em verdade vos afirmo que sempre que fizeres um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeres. Então o rei dirá também aos que estiveram à esquerda, Apartar-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e sendo forasteiro, não me hospedastes. Estava nu, não me vestisses, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhe respondeu, Em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O plano para tirar a vida de Jesus, tendo Jesus acabado todos os ensinamentos de seus discípulos, saber que daqui a dois dias, celebrar-te a Páscoa, o filho do homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciões do povo, reuniram no palácio com o sumo sacerdote, chamando Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não seja, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhes derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa, vendo isto, indignaram seus discípulos, e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, e dar-se-ei aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes conosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramado este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo, onde for preparado com todo mundo, este evangelho será também contado a ela, que ela fez para a memória sua, o pacto da traição. Então um dos doze chamados, Judas Iscariote e Ido, ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, eu vou-los entregarei. E parando-lhe trinta moedas de prata, e deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar, os discípulos prepararam a Páscoa. No primeiro dia de festa dos Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E eles lhes respondeu, ide a cidade ter com certo o homem, e diz ele, o mestre manda dizer ao meu tempo, está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, e eles fizeram como Jesus lhe ordenara. E prepararam a Páscoa? O traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa como os doze discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que dentre vós me trairá. E eles mantis-nos contrariado, começaram por um perguntar-lhe, porventura sou eu o Senhor? E ele respondeu, O que mete comida à mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai como vai escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor que ele fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Acaso sou eu o mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu a disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu a seus discípulos, Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças aos teus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos tripecados. E digo-vos que desta hora em diante não, bebereis deste fruto da videira até daquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse, Esta noite todos os vós escandalizei comigo, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Diante disse-lhe Pedro, Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus, Em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles, ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, Assentai, Assentai vós aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando contigo a Pedro, aos dois filhos de Zebedeu, Começou então a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se, um pouco prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, se possível, passe de mim, este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse Pedro, Então nem na hora pudeste vos vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tomando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível pesar de mim. Este cálice, nem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez, dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-o, novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos, e lhes disse, Ainda dormias e posais? Eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantando voz, eis que traidor se aproxima. Jesus é preso. Falar, falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos dozes que ele, grande, turba, com espadas, porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele quem eu beijar é este, surpreendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus, e o prenderam. Eis, que um dos que estavam com Jesus, entenderam a mão, sacou a espada, golpeando o cego do sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus lhe disse, Embai a tua espada, pois todos os que lançam da espada, a espada perecerão. Acho que pensas que não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria neste momento, mas de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras, segundo as quais me deve suceder? Naquele momento, Jesus, as multidões saísse, com espada, e porretes, para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinava, e não me prendesse. Tudo isso, porém, aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, porque não é mais humilidade.